Olá, olá amigos ouvintes, encerramos neste domingo nos 63 municípios da área da 3ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária a Operação Corpus Christi 2023. Durante esse período, conforme já divulgado anteriormente, estaremos com reforço de policiamento durante todo o período, estaremos aplicando testes de embriaguez em todos os condutores fiscalizados envolvidos ou não em sinistros de trânsito, enfim, durante esse período nós tivemos a aplicação de mais de 900 autuações de trânsito, sendo que 261 dessas autuações por não uso do cinto de segurança ou outros dispositivos de retenção, algo que como sempre eu venho enfatizando, nos traz bastante preocupação, pessoas deixando de utilizar o cinto de segurança que comprovadamente salva vidas, é um equipamento de proteção individual e primário do veículo, a pessoa tem que utilizar o cinto de segurança, é fácil a utilização e ele comprovadamente salva vidas, são 261 pessoas não utilizando cinto de segurança ou outros dispositivos de retenção, que são o bebê conforto, a cadeirinha ou assento de elevação para as crianças, claro, de acordo com o peso e a altura dessa criança. 63 pessoas foram flagradas dirigindo sob influência de álcool ou se recusaram a ser submetidas ao teste do etilômetro, lembrando que a autuação tem o mesmo rigor, tanto para aqueles que sopra o etilômetro e são flagrados sob efeito do álcool, e para aqueles que se recusam, os que soprem, os que se recusam a autuação é o mesmo valor, um ano de suspensão do CNH, então a dica que nós damos é se beber não dirija, porque o que pode ocorrer é de ser autuado, mas pior, pode se envolver em sinistro de trânsito, pode causar vítima e até mesmo levar alguma pessoa à morte. 65 pessoas foram flagradas realizando ultrapassagens locais proibidos, o que tem trazido tantas vítimas esse ano, já foi divulgado, muito bem divulgado pela imprensa, os riscos que essa manobra traz, as ultrapassagens locais proibidos, tivemos verdadeiras tragédias e 65 pessoas foram flagradas com essa conduta totalmente reprovável. Além de mais de 2.200 imagens por excesso de velocidade, muitas pessoas ainda em toda a área, durante todo esse período, excedendo o limite de velocidade, aquilo que nós preconizamos como extremamente grave, porque a velocidade em excesso é o que potencializa as vítimas, potencializa o sinistro de trânsito e traz sempre grande prejuízo a toda a nossa sociedade. Esse excesso de velocidade não é desejado por nós, não é desejado por ninguém, seria muito mais válido operarmos o radar e não termos nenhum condutor flagrado em excesso de velocidade, demonstrando que todos estariam, claro, dentro do limite de velocidade para a via. E como eu disse, o nosso enfoque foi no excesso de velocidade e nos condutores que estariam trafegando sob efeito de álcool. Então mais de 1.400 condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia. Estaremos em todos os feriados reforçando essa fiscalização, porque comprovadamente uma pessoa que está sob efeito de algum tipo de substância que cause dependência física ou psíquica. Ela tem os seus reflexos alterados, a capacidade psicomotora comprometida e passa a ser um risco muito grande para a segurança de todas as pessoas que estão trafegando, não tem nada a ver com a vida dele. Além de tudo nesse período, nós tivemos uma apreensão de 3 quilos, 110 gramas de droga, de maconha, uma pessoa foi presa em flagrante delito durante esse período. Nós tivemos 21 sinistros de trânsito, sendo 18 com vítimas e 3 sem vítimas. Graças a Deus nossos números bastante baixos com relação aos números de sinistro de trânsito. A maioria, claro, poderia ter sido evitada com atitudes preventivas por parte dos condutores. E felizmente não houve nenhum registro durante todo o feriado, esses quatro dias, de vítima fatal em toda a área da nossa terceira companhia. Ou seja, é um motivo para nós comemorarmos, nenhuma vida se perdeu no trânsito nesse período. Um período de intenso fluxo de veículos vindo para o interior, lembrando que o próximo feriado prolongado será apenas no mês de setembro. Então nós tivemos uma felicidade muito grande, temos uma felicidade muito grande de ver o fruto do nosso trabalho. Nenhuma vida se perdeu em nossas rodovias durante esse período. Então eu desejo a todos um excelente mês de junho no prosseguimento. É uma excelente semana também, que está se iniciando agora. Contem sempre com o Policiamento Rodoviário, que estamos trabalhando para a segurança das pessoas. Forte abraço!